3, 4, 3, 2, 1... Começou! Nova exceta versus o fluxo. A Nova Zé Vendibuda, Davideus, Max, DGT e ele trai! E o fluxo? Vende Lucão, Zé Fé, S, M, P, K, L, Ternei e ele se vai-se! 1,28, 1,27, 1,26, 1,25... Tá por aí? Tá mais ou menos? Tá adiantado? Tá atrasado? F, velho vamo? Tá, tô com figurote, ô Galo. Ah! Aí depois quando você... Eu não sei porquê, sua voz tá muito baixa aqui pra mim. Eu vou até sair e voltar do TS. Calma aí, rapidão. Beleza. Estranho, né? Velho FAMP, velho VAC com problemas técnicos aí, né? Toma a flash. Entrada aí do fluxo pra esse, né? Bomb B. Já tem a C4 plantada, VSM ali com 42 lucãos. Começa a trocação. O torneio aí, o homem da perda tem uns 50. Uma bala, vai reposicionar. É só o torneio? Torneio. Vamo ver, será que tem clutch? Eu tô falando, esse menino é bom. O Tra e o DGT tão de mão dada ali, ó. Tão de mão dada e vai girando, ó. Olê! 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 Olê, toro! Tão de mão dada e vai girando. Ué! O Tão de mão dada e vai girando. Tão de mão dada e vai girando. Aí, né? Legal, legal. Tá aí. Melhorou, velho VAMP? Ah, esse Zap não é aqui não, velho. Esse Zap aí... Alô, produção aí, ó. O Zap aí é lá, lá, lá na produção aí, velho. Primeiro round, então, deu bom pra 9z, né? Cara, foi... Se essa bomba tivesse plantada com visão ali pra uma das áreas, ia ter sido legal, né? Ali pro torneio. Foi legal, né? Pra quem tá... Toma, marreco! Consegue aqui o L11. Toma, você também. Olha o PKL. 3x3. Eu gosto muito, velho. Esse é o meta que se eu tivesse... Se eu fosse capitão nos dias de hoje, esse é o meta que eu estaria usando, velho. Você vem pra um segundo round só na Eaglezinha. Se for pra dar prejuízo, você vai dar. Se você tiver abençoado, você vai conseguir ganhar um round. E se você não conseguir, no próximo você tá full armado. E os caras, né? Não vão tá 100% ainda, né? Então, eu acho que é... O fluxo aí acertando. As apostas estão abertas, rapaziada. Tem as apostas de Galpoints aí, né? Só não tô deixando ali na tela. Vou deixar aqui, por enquanto. Então, né? É... Fluxo ou 9z. As apostas estão abertas aí. 2x0 pra 9z. Davideus acha a kill. No momento, 2x9z. Zero fluxo. É a grande final. Melhor de três mapas, né? Tá lá na esquerda ali, ó. No canto lá de cima. Ancient nuke. E se precisar, inferno. Daqui a pouquinho aí teremos a... O retorno do velhote, né? Cara, domínio. Dá 9z no meio. Bate aí nesse meião. Tá ali, cara. Uma belíssima smoke, né? Tapou tudo ali. Vai avançando Buda pela varanda. Sabe que não tem ninguém. Lucãozzi pega a primeira kill. Sai... Olha o VSM onde tava, né? Olha o VSM onde tava. É essa dupla que eu tô falando pra vocês, velho. Lucãozzi e VSM, velho. Se deixar esses dois, vai tomar, velho. É... São aí dois jogadores de extrema qualidade aí do Brasil, velho. Olha aí o PKL. O capitão que também não é pino, viu? PKL, né? Até o momento. Vai... E olha aí. Olha a tranquilidade. É só o try. Vai sem esforço, né? O time do Fluxo achou as quatro kills. Ficou, né? Obviamente ali o Lucãozzi vai ser muito do KP. Aí, acertou. Tem que girar, né? Mas o Zev tava ali. Será que o Zev vai correr pegar a AW? É o que ele faz. O try ainda acabou financiando a AWP aí pro Zev. 2x1. Olha. Nossa. Só. E aí, o replay instantâneo, né? Replay instantâneo aí. Um salve, filho da tribo. Tamo junto. Sucão CS. Márcio Marques. Wallace Kister. Matheus C. Martins. Tamo junto. 2x9z. 1x1. As apostas eu vou deixar até quinto round, né? Kabum Legends especial da Uless. Que honra, né? Pula, DGT. Pula. Temos aí esse campeonato que o ganhador, né? O time que ganhar leva 25 mil pra casa, né? 5 mil aí pra casa. Lucãozzi. Cara. 2 kills aí. Lucãozzi tá valendo quanto aí? O torcedor do fluxo, né? Lucãozzi. Um jogador caro, né? Jogador caro, velho. Aí, velho. É normal. É esse feed aqui, ó. Quando a imagem tá paradinha, a qualidade fica bem legal, velho. Mas ele, comparado, né? O que a gente tava vendo da Blast. Tá me lembrando quando a gente transmitia a Blast e depois ESL, lembra? Esse... Mas tá, cara. Tá honestíssimo até o momento aí. Tudo redondo, né? Começou tudo certinho. Horário. Tá jogando. Tamo assistindo. Dá pra ver legal, né? Cara, não, né? Não devia ir e não tá indo. O Buda vai guardar essa K. DGT vai guardar M4. O fluxo vai garantindo o segundo ponto. Tá jogando. É o mapa pique do fluxo, né? Então o fluxo tem que mostrar aí de TR. Por que que picou esse mapa. 2x2. Tudo igual. Mais um round pros senhores apostarem, hein? Mais um round aí. Tem que mandar o Nobro aumentar a multa do Ternay. Olha aí, né? Mano, o Ternay, o menino é bom, velho. O Ternay, o menino é bom, velho. É bom. Matou de olho, né? O Apoca falou, Gal, olho no Ternay. Ele tá diferenciado. Olho nele. Fica ligeiro. E... Velho Vamp? Zev? Velho Vamp ainda com problemas técnicos, né? O Zev aí, segundo aqui o dele. Gal, pronto. 100% agora, hein? Ah, mas arrumou minha voz aí? Arrumou. A voz era 10% aqui do meu UTS que tava... Eu que tinha botado errado. Tava tudo... Mas tá meio 720, né? Melhorando pouco a pouco a imagem. É, ela tá chegando. Quando o jogador para, ela fica boa. Tá. Mas o problema é que o CS é um jogo em movimento, né? 4x2 gostando muito do fluxo até agora, velho. Um minuto e... Ah, plantou a bomba agora. Acho que a gente tá no segundinho correto. Zev passou a W para o PKL. Gosta da Anciente, velho Vamp? Não, eu tô gostando mais da Anciente. Depois dos campeonatos aí. Não era um mapa que eu gostava muito, não. Gosto mais da Anciente do que da... Da outra lá, do outro nome. A Anubis. A Anubis, Anubis. Eu joguei Anubis uma vez só na minha vida, Gal. Eu tava evitando um pouco essa Anciente. Mas eu... Confesso que ontem, né? Joguei uma Anciente com o garotinho ali. Cara, me dei bem no mapa, viu, velho Vamp? Tá. Você joga onde nela, Gal? Eu gosto do escuro ali. Tá, joguei no meio. Joguei no meio. Tá. E deu tudo certo, velho. Bom rounds. Olha lá, o pessoal aqui, o Wesley. Falando que Anciente é meu mapa. Aí, ó. Ontem foi good mesmo, velho. Tem, viu, viu. Não é fique. Três fluxo de virada. Começou tomando dois a zero. Dois nove zeta. Vou fechar as apostas que, no momento, está 52 a 48, velho. 51 a 49. Eu tinha falado, eu acho que eu tava mutado na hora. Estatísticas vai a pó. O nove zeta, inferno e nu, que tem 80% de vitória, né? Nossa. O fluxo a gente não consegue saber, né? Porque a mudança da line lá não tem a porcentagem. Mas não vai ser fácil pro fluxo aí. A galera confiou. Nossa. Eu confiaria também. Porque aqui ficou 51% pra nove zeta. Empate técnico, né? Na margem ali de erro, né? Do data vamp aí. Correto. Mas é isso que você falou. Esse time do fluxo é muito novo, velho. Não dá pra saber. Eles estão vivendo uma lua de mel. Essa molecada é boa. Atira forte. Cai. O PKL, o Max. E o Buda consegue as kills. É só o Tanei. Vai guardar, velho. 40 segundos. Com um x5. O Davideus já tá vindo pra cima, né? Aí. Olha. 3x3. Tudo igual. Vai chegar? Já tinha, né? Não chegou. Ficou com quatro AKs. O time da 9C aí. Quatro AKs. E uma M4. Quanto fluxo já tem, né? Tem uma economia que tá legal. Vai ter AW, 4K. E um sonho. Sétimo round. Ponte. Max. Nossa. Já foi o Lucão isso também? Nossa. O DSM não perdoou. Chegou, né? Chegou ali vendo o que ia rolar e pegou o Buda de smoke na mão. O Buda ali. Como burro assim nos nossos lobbies, hein, Gal? Eu tô parando de comprar granada, velho. É, eu já dei. O timing é duro, velho. Eu já dei essa dica aqui, velho, Vamp. Mas o pessoal do chat me crucifica muito. Olha, VSM? Calma, ele matou todo mundo. O jogo tava, cara, tava 5x3 pro time da 9Z. O VSM pegou aquela primeira kill em cima do Buda. Não satisfeitos. Max e DGT avançaram ali no escuro. E o VSM já levou os 3, velho. Eu não sei pra quê. É comum. Deve ter uma explicação lógica. Todos os times que a gente tá vendo, quando tá na vantagem de CT com um jogador a mais, tá pegando informação e avançando, velho. Não sei por quê, tá ligado? Porque normalmente tá ruim. Mas é o CS profissional, né, velho, Vamp? Não dá pra ficar discutindo muito, né? Não dá. Tem que só aprender e se adaptar. E a dica aí que o velho Vamp está usando, e eu falo pra você, velho. Se você parar de comprar utilitária, tanto de CT quanto de TR, o seu frag vai melhorar, velho. Porque o que você flecha os seus amigos, o que você erra de utilitária, o que você é pego com as granadas na mão, não é brincadeira, velho. E ainda dá de utilitária pros caras, né? É. Assim, pra galera aqui também não... Quer fazer aquela granadinha? Compre uma flash, pô. Faz aquela flash que o brother pede no início ali por cima da D2, pro fundo, e valeu, velho. Vai jogar o jogo. Porque senão dá ruim. Aí, velho. Trai ainda tinha, né? O time da 9Z tava todo mundo de AK, tava com as armas do Fluxo. E agora o Trai tem a W, as 4M4, né? Três silenciadas aí. Então a 9Z vindo ainda no meta das 20 balas. O Fluxo... Já vi torcedor do Fluxo falando, né? Opa! Opa! Já... Opa, voltamos. Já vi torcedor do Fluxo falando que Zev foi um excelente investimento aí, velho Vamp. Tá. O torcedor tá feliz, né? O torcedor tá feliz, velho. Você vai ser God, velho. Você vai ser God. Ele é muito novo. Já tem um potencial muito forte. Acho que vai ser bom isso aí pra ele. Pra ele e pro Fluxo. Tá. Round aqui, 4x4, 35 segundos. A C4 tá girando, né? Lá pela base, ó. O som ficou um pouco baixo, né? Conseguiu aqui o Davideus. VSM devolve. O cameraman tá se ambientando ainda. O Bomb A é do time aí brasileiro do Fluxo. A C4 tá chegando. Não veio ninguém pela base, né? Vai chegar agora, ó. Uma plantada. Tá chegando agora o Buda. E o Fluxo, pra quem começou tomando 2x0. Tá com, né? Virou o jogo e ainda tá com um round 2x3. Tava 3x3, boa plantada. Acabou perdendo um. É VSM e Terney. Eu tô ansioso aí pra ver as plays de Terney. VSM pode ser pego de lado agora, ó. Ó, 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 ó. Os dois, os dois. E aí? Cara, não tem kit, velho Vamp. Os três jogadores da 9z estavam sem kit. E a bomba vai explodir. Fluxo 5, 9z está 3. Pra você ver aí, né? Gal, desculpa. A magia do... A magia do meu conselho aí pra galera. Provavelmente esse cara comprou um smoke round passado. Se ele não tivesse comprado 300 a mais, tinha um defuse, teria ganho um round. Também tem essa. Você pode, às vezes, sacrificar um smokezinho, uma flash, pra comprar o defuse pro seu time, velho. Principalmente se você dá... Eu direto. Eu dou aquele tab e vejo se o time não... Se ninguém tem, eu já puxo. Mas é aquilo, velho Vamp. Eu tô... Já tá chovendo molhado. Eu falar que esse negócio, que o kit... Defuse kit é importante, velho. O chat sabe. É, o chat sabe, velho. Eu sou defensor do kit e do colete 2 de CT, velho Vamp. Tá. O Saguí, velho Vamp. Saguí, o internauta aqui, Saguí, mandando uma mensagem. Gal, por... Opa, peraí. Gal, fala, por favor, pro cameraman concentrar, velho. Então, alô, cameraman aí. O torcedor tá... O torcedor tá aí na torcida, velho. Davideus. Dá... Olha aí, o cameraman. É, o time do... O time do Fluxo teve um pouco de sorte ali, de um round passado. Explodia a C4, veio com arma esse round e deu um pouco ruim de novo, né? O time da 9Z aí, três jogadores. Ficou com metade da vida. Davideus é o que mais tá matando. O que que ele tá jogando, né? Pra alguns aí, o melhor jogador da atualidade aí da 9Z é ele, Davideus. ZEV, TKL, só o ZEV. Ó, olho nele, hein? Olho nele. 19 segundos. DGT. 5x4. Agora, quebradaça. O time do Fluxo aí, velho. 1400, velho. Quebrou. Quebrou legal. Ó o Davideus. Encaixadinha essa segunda. O... A Anciente ainda é um pouquinho mais CT, né, Gal? É, então. Cara, tá... 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 Tem 50, 50 aí, velho. A gente tem... Tem rolado os CTs bons, velho. Tem rolado os CTs bons. Mas... Meio que... Eu... Às vezes eu acho que a Anciente é meio que igual a Inferno, velho. Inferno é meio que... 9, 6, 8 a 7 pra alguém no primeiro tempo. Sim. E a Anciente, ela tá meio assim. Com times equilibrados, né? Olha! O time do Fluxo decidiu por forçar, né? Tava com 1400, quebrado. DGT já 2 kills. Max consegue também 2 kills. Só o Turney agora. O máximo que fez foi dar bastante dano no DGT. Mas não pegou nenhuma aqui o Fluxo. E dificilmente aqui, né? Vai pegar, velho. Turney tem a chance. Essa trocação é boa. Hum. Não é. Não foi tão boa assim. 5 a 5 tudo igual. E agora vai ser o eco aí do time brasileiro aí. Eco do Fluxo. Como é que tá o Sabadão, velho Vamp? Não, o Sabadão aqui, só abalado pelo Cartola. O Flamengo vem com um quarteto mágico. Mas vai empatando de 0 a 0 com a América Mineiro. Palmeiras vai empatando de 1 a 1 com o Fortaleza. E aqui em Brasília tá muito frio, velho. Dia magro. Dia cinza. Esse! Esse do puta! O argentino Buda aí. 5 kills pra ele. O time do Fluxo resolveu ruxar a rampa na Molotov. Contra tudo, contra todos. Não sei. Nem se chegar a dar tiro, velho. 6, 9z, 5 Fluxo. 5 kills aí no round. Para o Buda, velho. Que tava ali... Tava humilde, né? Tava 6 barra 5. E agora ele se tornou aí o jogador com mais kills no servidor aí. Em um round, velho. 6 a 5. É, foi o... Não tinha nem smoke pra apagar a Molotov ali. Foi um eco... Olha! Só que agora não é eco. Nossa! Você é um amigo, hein, Davideus? Você é um amigo, velho. C4 plantada. 2x4... 2x5, né? Zev. Ele joga bem de AW. Ele joga bem de rifle. Tá esperando. O VSM tá esperando jogar. Nossa! O try foi ligeiro. O try foi paciente. O try foi mais paciente, né? Do que o VSM. Porque o try tinha a favor dele. O resto do time que tava chegando. O VSM tava ali ansioso. Porque precisava achar essa kill pra voltar lá pro bomba e ajudar o Zev. No momento... Partida 9z vai se encontrando aí de CT, velho. Pois é. Tava legal pro fluxo aqui. Já tem 5 rounds, né? Não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim. Não tá ruim. Davi, Deus Mais um round, pistola, colete Dessa vez tem as utilitárias Trai, não para, duas kills já para ele Também no round Fluxo 5,9Z Vai chegar no oitavo ponto Nesse round 1,05 min Seria importante Pelo menos conseguir plantar Mas já ficou impossível A C4 está lá do outro lado do mapa PKL está tentando Achar essa kill Consegue a kill O PKL começou bem Pegou algumas kills Olha aí o PKL Mas está dura aqui para ele Começou esse round aqui 2,11 Já está ali com duas kills no round Deu uma sossegada agora E oito a cinco Olha aí Décimo quarto round Ficando um pouquinho Dura aqui o jogo Para o fluxo A 9Z foi se encontrando Foi se encontrando Foi se encontrando Até que a 9Z se encontrou Partida pausada E agora vamos para o penúltimo round Do primeiro tempo Está passando rápido o jogo Né Passando bem rápido Os rounds parecem que são Nanciente passa mais rápido O mapa é pequeno Eu sinto isso Nanciente e na vertigo É uns mapas que eu não gostava tanto Mas pelo menos acabava rápido Eu tenho essa Tem essa pressão É Os rounds Eles não seguram A trocação Ela é Ela é franca Ela é severa E os rounds É difícil O round Chegar até o final Ali Acabar por tempo Olha lá É trocação 1 minuto e 25 O negócio já está Olha lá Já está Como Já está perdido Aqui para o fluxo 1 minuto e 20 de rounds É heavy 1 minuto e 20 de rounds O negócio já tinha Ficado Esquisito É heavy E turnay Contra o mundo 2x4 Estava 2x5 Vai girando Aí os dois Tem que pegar C4 O turnay C4 Que está ali Um pouquinho Perto da base O heavy Vai ganhando espaço Daqui a pouco Já fechou O DGT Já fechou Essa C4 Vai ter que passar Pela mira Do DGT Vamos ver se vai ser No timing Aí Né Cara Fez uma flash O heavy Fez uma flash Para o turnay Poder passar ali Só que já Tem o Buda Buda já estava Esperando Outra kill Para 9z A primeira Né Do Buda E o try Finaliza 2 kills Para o max Uma para o try Uma para o davideus Uma para o Buda 9 a 5 É Pro jeito que estava O jogo aqui Ficou ruim Se fechar 10 a 5 Aí Bem ruim Porque a nuke Da 9z É muito forte Ah inferno Também Podia ser um mapa Nosso aqui Tem um prejuízo bom Já no Buda E no try Último round Do primeiro tempo Olha Ué Ué Como que não Acabou que tomou no ombro Né Acabou que tomou no ombro Ali o tiro O davideus Tá 14 Barra 7 Né Já morreu Turney Caiu pro lado do fluxo AC4 Já girou pra esse bomb A O try Tá todo mundo Tá todo mundo Tem né O try Tem o DGT Tem o max Ali na base Já ligeiro Pelo né Pela essa entrada Do meio Na 9z Ainda não tem informação De qual bombe é Não tem informação Justamente por não ter essa informação Teve que rodar ali O jogador Ficou o Buda E o try O try Que tava no bombe A Agora foi pro bombe B E o time do fluxo Vai entrar no bombe A Então ó Tá todo mundo Pra cima do DGT Agora Essa kill Pegou essa kill O round é nosso Velho Aí Beleza 13 segundos É um 4x2 Com a bomba plantada Né Agora ó Eu falei ali Que é Que a gente ia ficar Pelo 8x7 Ou 9x6 Né É isso aí Gal Você é um entendedor Hamilton Hamilton Poliposition Hein velho Vamp Quanto tempo Que não via isso Pois é O patrão Querendo Mas Um ano Magrinho Pra Fórmula 1 O Max E a Red Bull Estão Num nível superior Mas eu topar Viu Gal Nem quero falar De Fórmula 1 Mas não O chat Quer tapar comigo É uma brincadeira Daniel Richardo Aquele bagre Voltar a correr Que isso Tanto brasileiro Tanto Tanto europeuzinho Bom aí Podendo renovar A Fórmula 1 Daniel Richardo Que pra quem não sabe O chat Que gosta dele Um sorriso legal Mas Na estreia De Daniel Kvyat O maluco O Kvyat Fez um ponto a mais Que o Richardo O Richardo É uma farsa E ele não podia Estar na Fórmula 1 Aí Toda A indignação De velho Vampiro Toda Indignação 9x6 E é direto É direto Campeonato Rápido Jogo rápido Jogo rápido Tem pause não Jogo rápido 9x6 O Fluxo Precisando Desse pistol Agora Galera Eu tô na torcida Pra essa line up Do Fluxo Se encaixar Gosto muito Do time Da 9z Também Mas Essa line up Do Fluxo Eu acredito No potencial Dela Nenhuma Dual No pistol Legal Começou a dar Uma mudada Nesse É Eu vou te falar Que Lá fora O pessoal Tá usando Viu Velho Vampiro Tá Aqui O Fluxo Foi Humilde Humilde A gente tem Vista Hoje Transmitimos Dois jogos Da Blast Já E a rapaziada Tá Olha o Zeve Olha o Zeve Alô Torcedor Do Fluxo Nossa Buda Ixi Cadê o kit Cadê o kit Velho Vamp Cadê o kit Conseguir as kills Mas não conseguiram Defuse Infelizmente 9z 10 Fluxo 6 Não tinha Cara No começo do round Se a gente for ver O PKL Ele tá com esse kit E aonde que o PKL morreu Porra De cabeça Eu não me recordo Mas não foi próximo Ali da C4 Então Tinha um kit Tava com o PKL Mas não conseguiram Aí Foi base Foi Foi longe Velho Foi longe E o time do fluxo Forçou O time do fluxo Força Aqui nesse 17º round Segundo round Do segundo tempo 10 a 6 O fluxo Vem com 3 famas É raro Conseguir ver 3 famas Ali É porque eles Conseguiram pegar Kills ali Em jogadores Separados E tal No pistol 3 famas E 2 pistolas Cara Round bem forte Do fluxo Aqui Essa famas Ela Ela dá trabalho Viu Muitos goals Viu Muitos goals Sim Max Caiu a smoke Cara Difícil Não Já Aqui é guardou Rapaziada Aqui tem que saber Quando também É a hora De guardar O time do fluxo Sabe disso Né Ó Beleza Escapou todo mundo Vai guardar Aí 3 Né Continua guardando 3 famas Pro próximo round Tem aí Uma esperança Porém Né 9z vai chegando 11º ponto Giro da rodada Aí velho vamp No giro da rodada É o seguinte Gal O quarteto Mágico do Flamengo Acaba de tomar O primeiro gol O segundo Porque foi um anulado Então 1x0 América Mineiro No Maracanã E para Alegria de muitos cartoleiros E a minha também Rafael Veiga Faz 2x1 Pro Palmeiras No Fortaleza Faltamos 5 minutos Do jogo acabar Tá aí Virou palmeirense Velho vamp Não A gente costuma Tirar ele do campeonato E aí eu fico mais tranquilo Não tem problema não Pode fazer gol no brasileiro Aí Veiga A gente seguiu na Copa do Brasil Tá aí Inclusive Hein velho vamp Nos encontramos Em um beco Neste momento Né É O seu Corinthians Que veio aí na Semifinal Contra o seu São Paulo Né Pois é Pois é E aí Velho vamp Qual é que vai ser Gal Eu acho que com todo respeito A torcida corintiana E sem fanatismo Eu acho que o São Paulo Tá um pouco A frente nessa Nessa disputa aí Mas é clássico Né É duro É mata-mata Né Não é Não é Não é pontos corridos Né São Paulo não consegue vencer Na arena Né Então vai ser muito difícil Aí o primeiro mapa O primeiro mapa Mas lá no Morovil Se tocar no homem É gol Eita Vamos ver 9-7-11 Fluxo 6 Corinthians tem um reforço Na arena Viu velho Porque eu tô achando Que eu não vou acompanhar Esse jogo Vai lá Ou vou Ou vou Eu não sei Se divertir Pô Curte a vida É É Ó Ó a famas Ó a famas Aí ó Tem famas Tem molotov Segurou Segurou a entrada Já vai reposicionar Aqui Olha o Buda Pela smoke O PKL tava ali Eu não sei o que o PKL Tava querendo ali Mas ele achou Achou O PKL tá um pouquinho azarado Um pouquinho no lugar errado Na hora errada 4x2 Olha a famas aí 3x2 Tem round Tem round Olha a famas Ai 2x1 Lucãoz O Lucãoz tá com a C4 pra ele Ó Ó Hum Ainda deu dano Mas não foi suficiente Ele deu HS ainda Né Ali Na verdade Deu um daninho ali no Buda Que já tava com metade da vida 12x6 Primeira armada agora Né Primeira armada agora Esse é o round aí Alô Torcedor do fluxo O Buda Ele tá Ele tá Ele tá muito bem Velho C9 Barra 8 Cara O Buda Ele é A história dele Ela é curiosa Né Eu já vou Turney Beleza Velho Esse Esse É o round Né Esse é o round Se perder esse round Aqui Velho A zeda Viu Velho É Não existe Se quiser jogo O fluxo tem que vencer esse round Aqui agora Porque A nuque é dura Dessa 9z É dura Ó 4x4 Caiu o turnê Tem aí 46 segundos Pra jogar ainda O time da 9z E CF Boa Aqui 27 segundos Tá ficando sem tempo Tá na mão Da Né Desse Do VSM Cai o VSM Cai também O PKL Meus amigos Calma Calma Pega ele Pega ele Pega ele Ai Beleza Matou Nossa Trai Errou Trai 13x6 Velho Nossa E eu nem vi Que boa kill Ele não pegou o punch Mas pegou aqui O Pegou aqui Varado HS Pô Que round O Buda O Buda Ele é um jogador Aí Novo Ele é um jogador Argentino 20 anos E ele veio da 9z Academy Velho Vamp E ai Ele jogava Ele jogava pela 9z Academy Subiu Para a 9z Principal Jogou poucos campeonatos Ali online Poucas partidas Online Pela 9z Principal E o primeiro campeonato Dele em LAN Foi o Major Já Então ele é um jogador Que praticamente Estreou no Major Ou no RMR Ou no Major Direto E ai Pô Você estreia Num campeonato Desse As vezes Você ainda não está Nem próximo De estar pronto E o Buda Ele está tendo Uma evolução Muito boa É um jogador Que agora Numa final De campeonato Contra o time Do Fluxo Está sendo O top frag Da partida Eu lembro Acho que até Na derrota Da 9z Lá no RMR Ele Que ele estava Mais emocionado Porque era a primeira Dele também Ele até sentiu Um pouco lá Mas a evolução dele Foi bem forte Mesmo depois Lá do Rio O segundo mapa É Nuke E o último mapa Se preciso for É uma infernidade Bombear Já é do time Da 9z C4 plantada É round aqui Que o VSM Está de AK O Lucão Está de M4 Mas está difícil Se bombear Vai ter que guardar De novo Já é o que o time Está fazendo Tem arma Para pegar Vai ficar 14x6 Até agora O time do Fluxo Ainda não se encontrou No mapa Que é a escolha Do Fluxo Torcedor do Fluxo Está ficando maluco Aqui já Tem que ter calma Tem que começar Bem a Nuke Provavelmente O Fluxo Começa a Nuke De CT É isso É isso E aí ia fazer Uma boa Nuke Mas aqui Depois que encaixou Ali a 9z Estava 5x3 Para a gente Eu acho 4x4 Estava embolado Mas aí acabou Se encontrando O Buda O Buda fez o Ace Também Foi para o jogo E da partida Ali Desencontrou É duro O Fluxo Um time Que movimenta Uma comunidade Viu Velho Vamp Porque Tem muitos torcedores Que amam O Fluxo Tem haters Velho Vamp Tem torcedores Aí Que vem aqui E só para 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 Então Cara Neste momento Este Este torcedor Que vem para 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 Ele está Feliz Pelo Pelo jeito É 51% Né Dos torcedores Aí É Uma Boa Parcela Ó Já cá Já cá No Cambias Hein Já cá No Cambias Ó lá Matou na Molotov Toma Você Também Já são Duas kills Agora Para O time Do Fluxo 14 A 6 Tem Né A kill Também Para Cima Do Zev Ali O Buda Não Para 20 Barra 9 Aí Para O Buda Nossa DGT Consegue E o Bombe B Delis C4 Vai Ser Plantada Tem Espaço Para Chegar O Buda Já Está Lá Na Frente Resolve Fazer Uma Smokes De Segurança Mas Ai Como Ele Não Morreu Ele Ainda Pegou Essa Kill PKL Nossa Ele Abriu Para Smoker Saiu Meio Meio Que Tomando Tiro Conseguiu Ainda Se Recuperar No Round Garantiu A kill Do Round 15 A 6 Velho Vamp Já Virou Passeio Se não Um Milagre Acontecer Aqui Ele Ficou Zoado E pegou A kill Como se Nada Tivesse Acontecido O Buda Está Forte No Mato Ainda Já Viu 15 A 5 Virar 15 A 15 Né Gal Vamos lá É Está Difícil Viu É Até Até Para os Mais É Otimistas Né Olha 9 9 Seta 15 Fluxo 6 Eu tenho Que Perguntar É GG Ou é OT Rapaziada É GG Ou é OT Velho Velho Nossa Tornei Beleza Hein Beleza DGP Não conseguiu encaixar o torneio Veio ali né Que nem um caminhão É É doido Porque Vira uma confusão Velho Você está aqui Aí um torcedor Fala mal do fluxo Aí o outro já pergunta Que hora joga A LOS Velho Que hora que joga T1 Aí fica uma confusão Velho É complicado Você nem você tem mais time Aí joga mais cedo Confusão Buda Cara Buda Vai achando espaço Cai agora o Buda Max também Cai Lucanze Lucanze Cara Lucanze Que está Honesto O único jogador Positivo Do time do fluxo Ele está honesto 16 kills Esse round Aqui ele pegou 3 kills Nesse round 16 Barra 14 Honesto Aí né Tá difícil Velho Tá Mas Cara Pra ser bem justo Velho É uma pedreira Pro time do fluxo Aqui né Comecinho de temporada Pro time do fluxo Os jogadores Ainda estão Né Se ambientando Os jogadores Ainda estão Né Se conhecendo Sem querer Passar O pano Mas O time da 9C É um time Que está Estabilizado Né O time da 9C Nossa Foi pra lá Foi pra cá O Max Matou Lucanze Bombe A Tá lá Tranquilão Mas O bombe B É do time da 9C C4 Já tá Plantada 4x4 O Buda Tá escutando Tá suavizando Max Vai ter essa briga Consegue a briga O Buda cai 3x2 Ai Nossa C4 Tá pra varada Ali ó O DGT Tá no lugar Proibido Nossa Nossa Não tem mais Tempo Velho Vamp Fim de papo Aqui 16x7 Esse Max É um marotinho Ele no escuro Ali Ele que Deu velocidade Ali pro jogo Ele avançava Toda hora Do escuro De CT Por isso que os rounds Estavam rápidos E pô Que marotada Agora hein Cara Não tivemos Aí muitos Flicks Né Os melhores Momentos Aí da partida Já agora De produção Né Não 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 tivemos Ali muitos Flicks Mas tiveram Boas jogadas Ali né É Teve o ex Do Buda Teve Muita coisa O Zed Pegou pouco A W Ali A gente não viu Muita W Nesse mapa É Jogou Esse segundo Tempo Aí jogou Meio que Com a economia Meio que Pressionada Aí Virou 9x6 Pra 9z E o segundo Tempo O time do Fluxo Não conseguiu Fazer muita Coisa Velho Aquele Aquele Kit do PKL Que caiu Na base Ali Foi Abalou Porque aquele Round Era nosso Tava com a X2 A gente perde O round E com certeza Ali pelo menos Ia Não ia ficar Assim O 7 A gente já ia ter Perdemos 16x7 O jogo Com certeza Seria outro Se a gente Vence o Pista Agora Vamos ter Uma Nookzinha Em que O fluxo Começa De CT E o time Da 9z Começa De TR Jogo Vamos ver Vamos ver Ok Olha